do norte fluminense. Ela teve doutorado em ensino de física pela UFRJ, atualmente pós-doutoranda de ensino de física também da UNESP e professora docente da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro e doutora presencial do consórcio das universidades do estado de Rio de Janeiro. Tem experiências em várias áreas da física, com ênfase especialmente no ensino da física. Ela tem participado de vários projetos em colégios públicos, tudo com o objetivo de melhorar os processos de ensino e aprendizagem da física. E uma coisa que me chamou bastante atenção é que ela tem publicado cinco livros, um deles que é Astronomia para Alunos Cegos, que eu acho muito bacana. E hoje nos vai falar um pouco da sua experiência com as teus meninas. Muito obrigado, Adriana, e por favor, o palco é seu. Boa tarde a todos novamente. Eu gostaria... Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim? Eu gostaria de inicialmente agradecer essa possibilidade de participar do evento. para mim foi muito importante, principalmente a mesa redonda de ontem, que tocou em questões muito importantes para quem conhece a realidade do ensino e na área de astronomia, que é o meu caso. E principalmente também o trabalho da professora Natália com os livros, né? Que é algo que a gente pode utilizar largamente no contexto do trabalho que eu vou falar, que eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Mas, inicialmente, eu queria esclarecer uma coisa. Eu sou realmente pós-doutoranda pela UNESP, né? Essa... Realmente na área de ensino de física para alunos surdos, né? E... Só que... E esse é o meu trabalho de pesquisadora, né? E... Só que existe o meu trabalho dentro da escola pública com astronomia. E nesse contexto da escola pública com astronomia, as jovens que participam desse trabalho. Então, eu acreditei, né? Quando eu ouvi falar no evento, que seria relevante falar a respeito desse trabalho, porque vocês, em alguns momentos, né? Se perguntam como que vocês poderiam interagir com esses espaços para fortalecer a presença feminina, né? E isso aí pode começar muito antes da universidade. Ela pode começar já no ensino fundamental e médio. Então, eu vou falar um pouco para vocês a respeito disso, né? Eu... Gostaria de saber que vocês... Se vocês estão realmente ouvindo, e o slide também está aparecendo completamente na tela. Sim, estamos ouvindo bem, e o slide é o... Bom, é o primeiro slide, né? Que tem o título da palestra. Sim. Sim, eu não estou conseguindo passar daqui. Eu não estou conseguindo mudar de slide. Espera aí, só um momento. Acho que consegui. Foi, foi. Então, a princípio, o estado do Rio de Janeiro, ele já possui astronomia dentro do seu currículo, né? Ele não é o único, tem outros estados que também tem, eu acredito que o Rio Grande do Sul, São Paulo, alguns outros estados. Eu não sei todos, né? Mas aqui no Rio de Janeiro, a astronomia foi introduzida, né? Então, nós não temos apenas aqueles conteúdos que se tinha anteriormente, né? Que é gravitação inversal e leis de Kepler. Então, a gente vai muito além disso, né? Uma discussão sobre cosmologia, teoria geocêntrica, teoria heliocêntrica, né? Faz parte do currículo de física. Os movimentos da Terra, Sol, Lua, estações do ano, fases da Lua, eclipses, marés, né? Eu coloquei algumas coisas que estão no currículo, né? E o reconhecimento de grandezas astronômicas, entre outros temas que estão aí nessa lista, né? Mas os que chamam mais atenção dos alunos, né? É evolução estelar, buracos negros, Big Bang. Então, o currículo, ele traz essa possibilidade de a gente trabalhar com astronomia dentro da escola, né? E se a gente for pensar, não exatamente no currículo, que é o currículo estadual, se a gente for pensar na BNCC, ela também traz algumas habilidades e competências para o trabalho de astronomia num contexto interdisciplinar, né? Então, os professores teriam que se organizar, né? E ter uma boa formação para poder fazer esse trabalho. Bom, eu queria falar, né? Como no início da minha fala, do universo da escola pública, né? Então, esse trabalho do qual eu estou falando, ele é realizado em uma escola pública, né? Chama-o Colégio Estadual Canadá. A primeira foto é dessa escola. A segunda foto é um espaço da escola que nós utilizamos para as apresentações dos projetos de astronomia, né? E a mostra de astronomia, que é outro projeto que eu tenho dentro da escola, né? E acaba sendo uma possibilidade para o professor de criar dentro da escola espaços de aprendizagem, já que a escola pública possui algumas dificuldades. Bom, a localização dessa escola é na cidade de Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro, tá? É uma escola que oferece ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos, né? E só falar um pouquinho, né? Quando você pega esse público, né? Educação de jovens e adultos, pessoas adultas, que são trabalhadores, e para as quais você vai ter que ensinar física, isso é um grande desafio, né? Então, você ter uma escola em que se discute astronomia, né, como um tema da disciplina de física, é uma coisa importante, né? Bom, a estrutura dessa escola, ela apresenta quadro esportivo, auditório, né? Ela tem um laboratório de informática, ela tem um laboratório de ciências, mas eles são sucateados, né? Ou seja, a gente não pode utilizar. Então, criar espaços de aprendizagem é importante, né? Para a gente tentar minimizar esses problemas que a gente tem. Então, no meu caso, como uma professora de física, eu crio esse espaço de aprendizagem através dos projetos e também da amostra de astronomia, que aí já é outro assunto, né? E, então, em 2015, a gente fundou um grupo de astronomia dentro dessa escola, né? Que se chama GACEC, Grupo de Astronomia do Colégio Estadual Canadá, né? Bom, esse grupo, ele oferece algumas atividades importantes, interessantes para os alunos, que é a observação do céu com telescópio, a observação do sol com os óculos especiais, e aí foi uma parceria com a Fundação Charles Bates, através de outro grupo de astronomia, que é o CALC de Campos, né? Então, a gente conseguiu esses óculos para trabalhar com os alunos, e oficinas e palestras. Nessas oficinas e palestras, a gente tem tanto professores que são convidados para falar de astronomia, para discutir astronomia, para aproximar a astronomia do espaço escolar, né? E tanto oficinas como, às vezes, palestras, né? Mas os alunos do ensino médio que participam do grupo de astronomia também querem comunicar aos seus colegas. Então, eles também querem fazer oficinas, também querem falar para os seus próprios colegas a respeito das suas descobertas. E aí é uma coisa muito importante, porque, quando o aluno fala para outro aluno, né? É muito diferente quando é um professor falando. Ele acha que é muito mais simples, e que se o outro aluno, o colega, entendeu, ele também vai poder entender, né? Bom, aqui estão as fotos, né? A observação do Sol realizada no espaço escolar, né? Com os óculos e também com o binóculo, porque o binóculo a gente fez uma adaptação com um filtro solar também, consultando um astrônomo, eu sou física. As observações do céu à noite, né? Na primeira foto, uma fila para observar o céu com o telescópio. E, na segunda foto, um grupo de astronomia, tá? Esses alunos, eles estão sempre mudando, porque eles também finalizam a escola, apenas alguns ficam, né? Então, eles estão ali trabalhando para que os outros alunos possam observar os planetas, né? Aqui a oficina, né? Essa oficina da primeira foto com uma professora da UF, né? Que foi especificamente falar com os alunos do grupo de astronomia. Então, foi uma experiência muito interessante para eles, né? Falar com uma professora que já tinha ensinado a astronomia e que estava ali para mostrar alguma coisa para eles que eles poderiam utilizar também para aprender, né? E para divulgar a astronomia ali no espaço escolar. E, na segunda foto, os alunos do grupo de astronomia apresentando uma exposição. e é uma exposição que... é uma exposição que... que ela se chamava das Cosmologias Antigas e a Teoria do Universo Eterno, né? Então, todos esses trabalhos desenvolvidos, né? Ele leva em conta os parâmetros curriculares nacionais, né? Então, essa tentativa de discutir um pouco a astronomia através da história da ciência, né? Aqui a gente tem os vários projetos que foram desenvolvidos dentro do grupo de astronomia, né? Então, tem esse das Cosmologias Antigas, a Teoria do Universo Eterno. Aqui foi muito importante, por exemplo, quando os alunos convidados para apresentar o trabalho no Rio de Janeiro conseguiram interagir com os alunos do professor Mário Novello, né? Que é quem desenvolve... que desenvolveu essa teoria do Universo Eterno, né? Então, foi uma interação muito rica tanto para eles, alunos, que estavam ali falando, discutindo o que eles tinham aprendido, né? E quanto para os alunos do professor, né? Que eram orientando os dele, né? E aí tem vários outros projetos, né? Esse Hecha do Cientista Telescópio, Ciência e Arte no Entendimento do Sistema Solar. Eu não vou falar todos, porque acho que não daria tempo, né? E eu gostaria de falar mais dos projetos no qual as meninas estão envolvidas, tá? Porque todos esses projetos, né? Foram desenvolvidos dentro do grupo de astronomia e por jovens do sexo masculino e do sexo feminino. Eu queria destacar os que foram desenvolvidos pelas jovens, né? Pelas meninas do sexo feminino, né? Então, esse projeto, o Hecha, do Cientista Telescópio, que era uma tentativa de você contar a história do cientista e até a questão do Telescópio Espacial, o Hecha, né? Ele foi desenvolvido por duas jovens, né? O que que acontecia para que eu pudesse mantê-las no grupo? Porque haviam dificuldades, né? Eu priorizei elas para o recebimento da Bolsa Jovens Talentos da Ciência, que foi disponibilizado para mim através da Fundação CSRG, né? Então, todas as bolsas que chegavam eu destinava as meninas, eu priorizava elas, né? Afinal de contas, era mais difícil para elas participar do grupo do que os meninos, tá certo? Então, a gente pode ver aqui elas em vários espaços, né? Aqui na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, nessas fotos à esquerda, na Feira de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Na foto central, elas foram numa instituição que na Semana de Ciência e Tecnologia também recebe trabalhos externos, né? Então, puderam apresentar o seu trabalho lá e interagir com vários professores. e na foto à direita foi a apresentação de um trabalho que foi até na UFIS mesmo, né? Num evento que teve e que elas puderam fazer uma apresentação de pôster desse trabalho e aí interagir com vários profissionais da área de astronomia que se encontravam na UFIS, né? Eu acho que foi Ciage o nome do evento, né? Alguém mais ligado à UFIS saberia dizer eu não me recordo o nome do evento, né? Mas foi uma chance bem importante para elas, né? Enquanto pessoas que estavam pesquisando astronomia, estavam divulgando astronomia, né? E nesse contexto poder interagir com professores, né? Dentro das universidades. Aqui o vídeo legendado no ensino de astronomia para alunos surdos foi um projeto que foi desenvolvido por uma aluna do ensino médio que ela já tinha um grande interesse em receber alunos surdos que chegavam à escola, né? Então, ela aprendeu ela aprendeu libras algumas coisas de libras para interagir com os alunos porque ela ela acreditava que era muito difícil para ele, né? Chegar na escola e não poder se comunicar com ninguém, né? E a gente sabe que isso é uma grande verdade, né? Então, esse projeto especificamente ele contava com ele era um vídeo legendado e também havia interpretação de libras Então, o que a gente estava fazendo é considerando que o aluno surdo entre eles existe uma diversidade muito grande Então, você tem alunos que lê a língua portuguesa né? Mas você tem alunos que não lê a portuguesa Então, ele precisa da interpretação Então, esse vídeo podia ser utilizado por qualquer aluno E era muito importante a gente difundir dentro da escola o respeito e o direito desse aluno surdo de ser respeitado como uma pessoa que tem como a primeira língua libras e a segunda língua sim a língua portuguesa Era necessário de se fazer isso e esse projeto ele possibilitava essas discussões Muitas pessoas muitos alunos eles não têm interesse específico em astronomia e eles vêm conversar comigo e eles falam assim poxa, eu gostaria muito de participar do seu grupo de astronomia mas, por exemplo na física eu não tenho a matemática é complicada para mim mas eu gostaria tanto de participar e veio essa moça para mim uma aluna do ensino médio que ela trabalhava com poesias e se ela não podia fazer poesias a respeito da ciência e aí surge o projeto tem poesia no céu de Galileu então ela escreve que é uma coisa que ela gosta de fazer que ela queria fazer ela queria participar mas sobre a questão da ciência que foi elaborada pelo Galileu aqui o Astronomia em Turma Gêja esse projeto especificamente ele tinha uma mão dupla porque ele levava muito conhecimento de Astronomia através de exposições joguinhos oficinas para os alunos de educação de jovens e adultos e essas alunas interagindo com aquelas pessoas que não puderam estudar na mesma idade que elas também era um enriquecimento muito grande para elas esse trabalho acabou acho que recebendo uma premiação por conta desse interesse de melhorar de divulgar junto aos adultos dos cursos da noite a Astronomia teve um trabalho sobre estrelas duplas também essa foto aqui uma foto foi elas se apresentando num encontro internacional de campus e a outra no Instituto de Geossciências da UFXJ e aí da mesma forma também interagindo com várias pessoas e basicamente elas falavam como que eram detectadas esses tipos de estrelas o Divulgando Astronomia através de um astrolábio esse aqui é um projeto muito interessante porque essa aluna ela se envolve com esse trabalho científico com uma pesquisa nessa área de Astronomia e mais tarde ela vai se tornar jornalista ela já saiu do colégio há algum tempo e está finalizando o curso de jornalista então o que atraía ela ali para o grupo era exatamente essa possibilidade de comunicar então eu acho muito importante que a escola faça isso também que ela seja uma ponte para o aluno para outros caminhos que ele pode seguir seguir aqui um trabalho sobre o TRAPST que é um sistema estelar ele era muito falado no tempo que essas alunas fizeram o trabalho delas elas quiseram pesquisar e eu sugeri que elas fizessem esse trabalho interdisciplinar com a matemática então criando maquetes que fizessem uma comparação desse sistema estelar com o nosso sistema solar aí na primeira foto elas apresentando trabalho na UF e na segunda foto em outra instituição de ensino aqui da cidade de Nova Friburgo muito bem né esse trabalho ele seria feito na escola de qualquer maneira porque eu sempre tentei tornar a física mais inclusiva através da astronomia né e aí o que que acontece a esses trabalhos receberam vários prêmios das instituições de ensino superior da cidade né por quê porque eles eram bem-vindos no espaço acadêmico nós éramos convidados a sair da escola pública para esse espaço acadêmico e lá eles eram avaliados pelos professores né o que possibilitava aos alunos uma conversa ampla com os professores né a respeito do trabalho e ao final das apresentações eram escolhidos os melhores trabalhos e aí você tinha alunos de uma escola pública né e ali participando junto com os alunos da escola privada e uma coisa que me chamou muita atenção na mesa redonda de ontem né foi a professora que falou o aluno da escola pública ele não se sente ele não sente que o espaço da universidade é um espaço para ele né então aqui a universidade né fazendo a parte dela que eu acho que quando vocês se perguntam como que nós vamos melhorar essa situação da mulher dentro da ciência né como pessoas que estão dentro da universidade aqui está um exemplo enorme né é você chamar esse trabalho para o meio acadêmico na semana nacional de ciência e tecnologia que é o que a UF fez aqui na cidade de Nova Friburgo né e eram vários trabalhos de vários locais e premiar então a gente teve cinco trabalhos que foram premiados entre 2015 e 2019 tá certo três desses projetos eram encabeçados por meninos que participavam do grupo de astronomia e dois deles por grupos de meninas tá a listagem tá aí mas como o meu tempo está acabando eu vou encerrar aqui aqui eu tenho um gráfico com os números de projetos desenvolvidos a cada ano de 2015 a 2019 tá então é o número de projetos né em 2015 e 2016 foram três projetos tá e nos anos seguintes foram dois projetos a listagem deles eu já apresentei o número de meninas envolvidas em cada um deles tá aqui é o número de meninas envolvidas no projeto não exatamente no grupo de astronomia porque participar do grupo de astronomia não significa que você vai necessariamente participar de um projeto tá e 16 alunos do sexo masculino participaram do trabalho e 12 meninas desde 2015 esse aqui eu vou pular que são os depoimentos meu tempo já acabou e pra finalizar né eu só gostaria de dizer gostaria de dizer várias coisas mas acho que o meu tempo tá no final não é? não tá no final? tá terminando? sim então eu gostaria de dizer né que as meninas pra eu priorizei as meninas pras bolsas de iniciação a pesquisa que eu consegui receber bolsa jovens talentos da ciência exatamente porque elas tem o problema de de que o pai e a mãe acham que tarefas domésticas são para elas e não para os meninos então um menino que não fosse que tivesse um problema pra comparecer era porque ele tava fazendo um curso agora a menina ela tem obrigações tarefas domésticas pra fazer então a bolsa ajudava muito nesse sentido e eu acho que a a minha a minha apresentação né ela acaba mostrando a importância da universidade pra promover o trabalho que pode ser feito dentro da escola pública é só isso muito obrigado a todos nós que agradecemos Adriana muito muito obrigado